Oi gente, meu nome é Laura Avila e sejam muito bem-vindos ao meu canal Bom gente, no vídeo de hoje eu não tô no meu melhor estado, entendeu? Um pouco, né? Tô com boné, botei boné pra frente, botei pra trás, botei pra frente de novo, pra trás de novo Acabou que eu deixei pra frente, que eu achei que ficou melhor Meu cabelo não tá nos melhores dias, então é isso, ontem que me enfia assim Mas o tema do vídeo não é isso, né? Pelo amor de Deus O tema do vídeo é isso que vocês viram no título, é isso mesmo Mais um vídeo de comprinhas da Shein, Shein, Shine, não sei como vocês falam, eu falo Shein É isso, galera, ó, isso aqui ó, comprei lá no site da Shein, não sei se vocês sabem, mas agora tá vendendo bichinho de pelúcia que parece de merda Tô zoando, é Memeg O que acontece? Minhas comprinhas foram separadas em dois pacotes E um pacote chegou primeiro, que foi o pacote com menos coisa Eu tive um compromisso e eu precisava de roupa E aí, né, como chegou, eu falei, ah, vou usar essa roupa Então eu abri antes, já usei as duas roupas Que eu vou mostrar pra vocês Vão ser as primeiras que eu vou mostrar porque já estão abertas O primeiro chegou há um tempinho, mês passado Hoje é dia 6... não, que dia é hoje? Hoje é dia 7 de julho E o outro pacote chegou em junho Final de junho E tava previsto pra chegar, é, os dois, né, até dia 15 desse mês Então chegou antes do prazo E vamos abrir que eu tô ociosa, tô curiosa, já enrolei demais, vamos pro vídeo Sério, não liguem pro meu estado Começando pelas coisas que já estão abertas Olha, eu tô com bastante preguiça de experimentar isso daqui Porque eu sei que meu cabelo vai ficar péssimo Porque a parte de cima tem um negócio Eu vou mostrar pra vocês antes Eu vou colocar uma foto aí na tela minha com a roupa Pra vocês verem como tá, como que fica no meu corpo Vou tentar botar um vídeo também, uma coisa pra vocês verem como ficou Eu vou tentar deixar na tela também como que tá a foto da roupa no aplicativo, no site Veio esse shortinho Ele é bem grandinho assim, sabe, ele é maiorzinho, não é curto É muito confortável, é meia cor, um azul super lindo E a parte de cima tem um detalhe que eu não tirei foto com ele assim Que é um detalhe que tem nele Mas no site eu acho que tem a mulher com esse detalhe usando o negócio Vou mostrar pra vocês A parte de cima é um moletom Só que ele é um cropped E ele é bem curto Quando você levanta a mão assim, ele levanta tipo até aqui, sabe Fica bem curto Então você tem que usar com um top bonito, né Uma coisa mais... Como se fosse proposital a aparecer O capuz tem grudado assim Eu não sei explicar, gente Esse negócio aqui, ó Como se fosse uma gola, sabe E quando você estica, ela fica assim, ó Basicamente isso Eu amei essa roupa, sério, eu amei Não sei se é um problema Mas é que esse daqui eu achei muito apertado pra passar pela minha cabeça Foi péssimo Segunda peça que veio, eu já abri Esse moletom aqui, gente, maravilhoso Ele é muito lindo, já usei Já postei até vídeo aqui no canal, inclusive Com ele Vou colocar ele pra vocês verem porque ele é mais fácil de colocar Ó, combinau até com boné Que isso? Pega o dripe Eu tô apaixonada por esse moletom Ele é simplesmente lindo, lindo demais, lindo demais A próxima vez que eu vou usar, eu vou usar com esse boné Olha a cor disso Eu achei lindo E ele não é um moletom fraquinho, sabe Ele é um moletom mesmo, ó Ele tem um pelinho aqui Eu amei a qualidade Ele esquenta super É muito confortável Lindo demais Várias pessoas amaram Perguntaram onde eu comprei e tal Então foi de lá Eu gostei bastante Ele não é, tipo, gigante E também não é pequeno Eu achei o tamanho dele um tamanho ideal Eu sou apaixonada demais E é isso Vamos pra próxima roupa Agora sim Vamos abrir o pacote Hum, aqui tem São os detalhes, sabe Dos pedidos e tal Foram seis itens Tem aqui seis Vamos começar por isso aqui Que eu acho que é um short Não dá pra saber muito bem É calça Gente, essa calça é muito linda Eu vou deixar a foto aí pra vocês verem No site E sério, olha essa calça, não Uma calça toda preta básica Só que tem esse detalhe aqui, ó Essa corrente que eu achei linda Tem como você tirar também De repente colocar na outra calça Não sei, mas tem como você tirar Tem um bolsão aqui dos dois lados, na verdade Vou colocar Gente Ó, eu vou ser super sincera com vocês Né? Eu achei que fosse ficar um pouco Tipo, mais apertadinha em mim, sabe Ela ficou bem larga Mas eu gostei do mesmo jeito Eu peguei ela tamanho S Tamanho P No caso, né Eu acho que não tinha XS Porque provavelmente eu teria pego Se tivesse XS Só que o bom é que Graças a Deus É Aqui, ó Na cintura Ele não ficou largo Porque o meu maior problema, gente É a cintura Sério Minha cintura é muito fina Então só que, ó Sempre fica largo Sempre fica largo E esse elástico Ele é bem apertadinho Então Ele também estica bastante Mas tá bom que ele não ficou Tipo, me apertando E também não ficou largo Ficou perfeito Tô em cima da cama Não sei se eu pervi muito bem Mas ficou assim Amei Mesmo estando meio largo Vamos pro próximo item Agora sim Acho que é o short, hein Olha esse short Sério Sério Eu achei ele muito lindo É um short Preto Digamos que é um jeans preto Acho que é isso, né Jeans preto Tem bolso Tem esse bolsinho menor aqui Dentro do bolso Atrás é assim É um short simples Eu gostei muito Ele é de franjinha aqui Também tem correntinha Igual a calça Só que essa correntinha aqui É tipo dupla, né Duas em um Vamos ver como fica no corpo Gente, eu amei o short Por incrível que pareça A cintura também não ficou gigante Eu jurava que ia ficar muito largo Mas não Não ficou Olha, gente, como ficou Tá vendo? Ele tá meio larguinho aqui Na cintura Mas não é tipo Muito largo É um largo aceitável Então eu amei Gente, olha Eu dobrei o casaco assim Então se tiver meio esterain Tipo assim É porque tá dobrado assim Pra vocês conseguirem ver melhor o short Sem eu precisar ficar Segurando o casaco Mas enfim, ó Ficou assim O short Eu peguei esse short No tamanho XS No caso PP E foi o tamanho ideal Se eu pegasse o X O P Ia ficar grande De certeza Enfim Foi o ideal E eu sou tipo Bem pequenininha, gente Pra quem não sabe Eu tenho 1,54 De altura Por aí 1,54 Acho que é isso E eu sou bem magra Tipo, bem magra Minha cintura é muito fininha Eu sou bem magra Então Eu tenho muito medo De comprar online E ficar grande, sabe Mas eu tô tendo Muita sorte na cheia As roupas estão ficando Ótimas em mim As medidas são certinhas Amei Eu tô apaixonada Por esse short Sério, muito, muito lindo Eu acho que é uma blusa Ah, um moletom Moletom cropped Que eu tô amando Eu tô super nessa vibe agora Comprei esse daqui Pretinho básico Que, sério Tô apaixonada Vamos experimentar, né Eu acho que eu falei moletom Mas eu não sei se É considerado moletom Porque ele não é Grosso, sabe Ele é um Ele é estilo um outro Que eu comprei No vídeo No primeiro vídeo Com comprinhas da Shein Eu mostrei Ele é tie-dye Preto e branco E tal E ele não é moletom Ele é um casaco Normal Tipo, esse daqui Só que esse daqui Eu acho que ele ainda é um pouquinho Mais grosso que o outro Só um pouquinho Mas ele não é tipo Grosso Ele é um tecido Muito confortável Mas Tipo, eu acho que ele até Chega a esquentar Mas não é igual um moletom Eu acho que não esquenta Pro frio Se tiver frio mesmo Você usaria ele E um outro casaco por cima Ele é assim É, não sei que tamanho Que eu peguei Deixa eu ver Eu vou deixar aí na tela Vai estar Cordão, carta O caso é o nosso Éter XS No caso PP Que provavelmente Deve ter pego esse daqui PP Como eu sou pequena Se eu pegasse um número Que não é PP Provavelmente não ficaria um cropped Ele é preto Básico Como já falei Escreto Califórnia West Coast Acho que é isso Eu gostei que ele tem Um elástico aqui, ó Eu consigo ajustar Tipo, deixar ele aqui Assim, mais baixo Só que eu achei Que ele fica mais bonito assim E eu amei muito Esse casaco Amei Tô toda hora Ajeitando o meu cabelo Me perdoem Mas eu fiquei sério Hum Agora Eu tenho uma blusa Outro moletom E um conjunto Vamos pra blusa E eu vou deixar O conjunto por último Tá, ok Essa blusa Eu peguei tamanho P Eu gosto de blusão Mas eu tava querendo Uma blusa Tamanho, tipo Não um blusão Mas também não tão curta Aí eu peguei tamanho P Essa blusa aqui Pretinha básica também Escrito São Francisco Califórnia Coloquei Galera Gente Meu cabelo Alguém me ajuda A blusa ficou assim Ficou assim Normal Ela não ficou Nem muito grande Nem muito curta Não é muito larga Assim também Sabe Ela é mais Não sei Ela é um tamanho Normal Eu só percebi agora Que o meu espelho Tá sujo Gente Sério Ai Espelho sujo Cara Tá tudo horrível Mas O vídeo não tá ruim Vai Deixa o seu like É isso Inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha Me segue nas redes sociais Vamos continuar Eu não sei Tipo Se eu gostei Eu gostei Mas Quando eu for usar Eu não vou fazer assim Porque ficou estranho Eu devo usar com o short Um pouco mais apertadinho Sabe Que eu acho que vai ficar melhor Ou Com uma calça leg Não sei Calça jeans Deve ficar bom com calça jeans Mas o importante É que eu gostei da blusa Entendeu Se ela ficou boa Com esse short Eu não sei Mas eu achei ela bonita Eu posso usar ela amarrada Eu posso fazer várias coisas E é isso Vamos para o próximo Moletom Ah Se vocês ainda não viram O primeiro vídeo De comprinhas da Shein Vai lá ver Que também ficou super legal Várias comprinhas lindas Roupinhas que eu amei E é isso Vamos lá Para vocês verem Para vocês verem Quando eu me referi Alguma roupa de lado Nesse vídeo Para vocês verem também As roupas Para vocês não ficarem Tipo Que roupa ela está falando Vamos lá Olha este Moletom Passando a mão assim Os pelinhos são iguais Do moletom Dessa cor aqui Que eu mostrei para vocês No início do vídeo E ele parece ser bem bom Gente Olha como está meu cabelo Sério Sem boné Agora eu não estou achando tão ruim Acho que é a roupa A roupa me deixou bonita Fiquei fofa com esse moletom Ah eu gostei Assim Eu estou apaixonada Por esse moletom E esse aqui é o tamanho M Muito confortável Eu acho que é realmente O mesmo material do outro Tem esse detalhe aqui na manga Que eu amei Branco e rosa Ele é azul marinho Eu acho que eu não tenho Nenhum moletom azul marinho também Tem bolsinho Olha galera Ele ficou assim Eu amei Sério Estou me sentindo linda Com ele real Novamente com boné Última gente Última peça Peguei tamanho P E esse daqui Eu acho que realmente Não tinha PP Gigante Já estou vendo que é gigante Meu Deus Muito grande Super hiper mega grande Gente juro Que coisa Olha isso Vocês não estão entendendo Vocês não tem noção De como isso aqui é mais Nossa Olha isso Isso aqui ainda é elástico Se fosse PP Eu ia ficar perfeito Mas isso aqui Dá pra resolver Gente Gente Sério Essa calça Olha só Dá pra não confundir Com a minha coberta Igual Enfim Essa calça Está bem grande Também Bem grande Oi galera Estou aqui editando o vídeo E olha Estou com a roupa Eu levei a roupa Para a costureira Então ela apertou o top Então agora ele está Mais certinho Eu vim aqui para o banheiro Ignorem que o espelho Está meio sujinho Mas enfim Gente Esse top Cropped Ele ainda não Eu ainda não achei Tipo assim Muito muito 100% bom Eu não sei se é porque Eu estou de top por baixo Se eu colocasse sutiã Ia ficar melhor Sei lá A calça está Bem melhor Bem melhor mesmo Ela estava tipo Super larga Vocês viram aí E agora ela está Normal Está meio justinha Enfim A calça está muito boa Perfeita Eu já até usei ela Para sair E é isso Eu também apertei o short Aquele short preto Com uma correntinha Também dei uma ajustada nele Porque ele estava larguinho Eu tinha gostado assim Mas a minha mãe Acheu melhor Ajustar também um pouquinho E ficou bom Eu não vou mostrar para vocês agora É vida Mas me sigam nas minhas redes sociais Que estão na descrição do vídeo Porque provavelmente Eu vou postar coisa lá Com um short É isso Está péssimo Vou botar o modetão de novo Vou afinalizar o vídeo assim É Num estado assim Um pouco Engraçado Estou meio engraçada Estou me achando muito Não sei gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostado das comprinhas Se vocês gostaram Gostam desse tipo de vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade Aqui do canal Compartilha o vídeo com todo mundo Me segue nas redes sociais Que estão na descrição do vídeo Entendeu? Vou postar várias fotinhos Com esses looks Vou postar de kiktok Vou postar reels Vou postar tudo Então me sigam lá Para vocês não perderem nada Estou igual um gnomo Com isso daqui Mas linda Um beijo e tchau Até o próximo vídeo Tem que arrumar essa bagunça Fui